Música Quatro votos. Foi com essa diferença apertada que a Chapa 1, por um sindicato forte, garantiu a vitória na eleição da nova diretoria e conselho fiscal do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, o SINCEPS. Ele representa 482 professores e servidores da FURB. Eu creio que a questão da vitória apertada foi que o trabalho da Chapa 2 foi bem eficiente no sentido de buscar, reforçar e lutar pela questão do sindicato. E nós também trabalhamos com as pessoas, conversamos naquilo que foi possível, colocando a nossa proposta também do sindicato, no sentido de integrarmos a FURB, buscarmos humanizar os nossos ambientes de trabalho, buscarmos não criar tantas disputas e divisões, para criarmos uma integração e um bom ambiente de trabalho. Então eu acho que essa questão das propostas das chapas também eram mais ou menos parecidas, as ideias menos parecidas, apenas as pessoas queriam tocar um pouco diferentes, é por isso que talvez tenha ficado assim o resultado bem apertado. A Chapa conseguiu 107 votos, a Chapa 2, 103. Foram registrados ainda 7 votos em branco. O mandato da nova diretoria tem a duração de 3 anos a partir de 2018. Um dos focos da nova gestão é acompanhar as mudanças da nova legislação trabalhista e como isso vai refletir nos servidores. Como isso vai ficar, como vão ficar essas relações, no que vai afetar a FURB, porque ela vai afetar a FURB, se não diretamente, mas externamente pela questão dos estudantes que vão entrar na universidade e dentro do nosso ambiente de garantia de direitos, que nós não podemos retroceder para algo que nós já conseguimos. Então nós temos que pensar na universidade como um todo, que nós possamos avançar nessas questões de direitos e que todos se sintam bem em trabalhar na universidade. Legenda Adriana Zanotto